Notícia de que a prefeitura de Aracatuba vai demolir a antiga estação de trem da cidade repercutiu negativamente entre a população, viu gente? A justificativa de que a destruição do prédio é para melhorar a mobilidade e o visual da região central. Essa justificativa, ó, não colou muito não, viu? A história da estrada de ferro se confunde com a de Aracatuba. A primeira estação ferroviária foi construída em 1908. Tempos mais tarde, o prédio foi demolido para a implantação de uma mais moderna. Em 1963, o lugar ganhou uma terceira estação. Essa foi desativada anos depois, mas mantida por se tornar um patrimônio para a cidade. Apesar do prédio não ser tombado, Aracatuba cresceu ao redor do espaço. Ainda nos dias atuais, o local continua sendo um ponto de referência na região central do município. A gente já perdeu, eu acho, parte do patrimônio, por exemplo, da década de 1920, 30 e 40, praticamente todo, né? E aí agora a gente tem um patrimônio da década de 1950, 60, interessante, que começa a ser destruído também. Agora, se pensar numa cidade que tem cerca de um século de existência, um patrimônio de 50 anos é um patrimônio importante. Mesmo depois de anos, a estação ainda é considerada um marco para Aracatuba. Mas o que tem preocupado a população é que agora o município pretende demolir o local. Em nota, a prefeitura confirmou a demolição da estação, mas disse que ainda não há uma data nem um projeto definido para isso. A intenção é de melhorar a mobilidade dessa região. Mas se de um lado o executivo argumenta que a demolição irá proporcionar melhor urbanização da área e uma integração da zona sul com a zona norte da cidade, por outro, a população defende que a decisão é totalmente precipitada. Eu acho que não é certo não, né? Porque é patrimônio histórico, né? Eu acho que seria bom ativar e não demolir, né? Acho que é ruim, né? Irei fazer umas galerias aqui dentro. A historiadora Ângela Liberati diz que na visão dela, Aracatuba tem o hábito de destruir os patrimônios públicos. E isso não é benéfico para ninguém. O que deveria se fazer é utilizar, já que está construído, porque senão você vai gastar para destruir, para depois fazer algo no mesmo lugar que nem se sabe bem o quê. Então não é um projeto, é uma mentalidade destruidora. Então derruba para depois pensar se vai usar ou não. E isso tudo é dinheiro público, quando se fala atualmente em contenção de gastos, né? Vai acabar um pouco a referência de Aracatuba, que esse aqui é um ponto de referência. Fez parte da minha história. Da história de milhares de pessoas. É como se pegasse uma borracha e apagasse a história. Já que a repercussão foi tão, mas tão negativa, que depois dessa repercussão aí, a Prefeitura de Aracatuba mudou o discurso. Falou o seguinte, agora o discurso que eles adotaram é o seguinte, ó. Está tudo em estudo, gente. A intenção é modernizar o centro de Aracatuba. Se ontem a demolição era uma certeza, agora a Prefeitura diz que vai discutir a destruição do local com a população. A gente está de olho, está acompanhando. Nenhum interesse privado, nenhum interesse particular pode aí impactar na história da cidade.